Fui no porró, tava com o satanata E todo mundo dançando mal em malim O pé levou pra malinha no campo Saiu rasgando o salão no meio de Uns minutos se ouviu, eu gostei Tô agarrado o velho e dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem, vem, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem, né? Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem, né? Vixe! A unha daí vai Ah, você pode virar Se acaba o java, é corrido com o ninho janeiro Tu é doido, vai, 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 vai com o dedo Ei, não! Patrocinado a ele, java e do porro Fui no porró, tava com o satanata E todo mundo dançando mal em malim O pé levou pra malinha no campo Saiu rasgando o salão no meio de Você quer manter fofo? Ai, meu Deus! Tu agarrado o velho e dizia assim Tu tá querendo, tá?